Música Vamos abrir a luzinha hoje do Molecão Então chega, toda vez a gente vem aqui, vem falar de problema de pele, de vermes, de doencinhas Que é necessário, porque a gente precisa cuidar dos nossos bichinhos Mas eles dão tanto prazer pra gente, eles dão tanta alegria Que a gente adora encher eles de mimos e deixar ele mais bonitinho Nossa, e como? Quando tem alguma novidade, eu fico logo ansiosa pra mostrar, pra contar E a luzinha do Molecão tá linda, tem várias, até capinha de celular tem Tem tudo É, na verdade Aquela, aquele cafezinho, aquela xiquinha de cafezinho de dose de coisas boas Nossa, muito legal Isso, nossa, tem muitas coisas Várias Tem aquele relógio que coloca no quarto também, que ilumina, é legal Tem lixeirinha, olha, tem tudo, olha aqui, olha aqui, garrafinha, copos, almofada, um monte de coisa Mas, tem umas coisas muito importantes, que além de lindas, são muito úteis, né? É Algumas nem tanto, né? Mas, é, tem essas aqui de mimo, que de frufruzinho, que é muito legal, que são as coleirinhas Mas, também, cachorro que fica solto pela rua, também é importante, né? Ter o nomezinho, né? Então, mas aí não seria bem esse o propósito, né? Essas coleirinhas aqui que chegam É só enfeite mesmo É só enfeite mesmo É aquela coisa assim, nossa, do quão eu adoro o meu cachorro e eu quero, sabe? Deixar assim, bem explícito, né? Então, como é que ela funciona? A gente tem a coleirinha, a gente vende a coleirinha, que tem nas cores preta, azul, vermelha ou rosa, tá? Então, a pessoa, e tem em três tamanhos, uma pequenininha, né? Que serve até pra gatinho, no caso, tá? Porque ela é elástica, todas elas são elásticas, tá? Tem a média e tem um pouquinho maior Não serve pra atrelar a guia, tá? É, que fique assim, bem É só enfeite mesmo É só enfeite, é só pra você colocar no pescoço do animal, do cachorrinho ou do gatinho Então, tem nesses tamanhos e nessas cores E tem as letrinhas E tem as letrinhas E aí você forma o nome dele, vai compondo, a gente vende letrinha por letrinha Então, é lógico que quem se chama Mel É mais fácil É mais fácil, né? Agora, quem se chama... Demetrio vai ser mais difícil Ou Johnny Walker Porque aí a pessoa vai ter que investir mais nas letrinhas Mas aí você monta do jeitinho como você quer Né? No caso aqui, é só juntar as letrinhas A gente vai colocando Por esse... Passa disso aqui, assim que se chama E vai formando Uma vez formado a palavra, o nome, né? Do cachorrinho ou do gatinho Certo? Olha que gracinha Elas são sempre... Todas elas contêm estrais, tá? Todas elas são em douradinho Chique Com as pedrinhas de estrais Aí depois que formou o nome, certo? A gente pega o rebite, né? Que se chama isso Aí a gente coloca o rebite, tá? E dá uma pancadinha Dá uma pressão E aí fecha E aí não sai mais, tá? Uma vez que a gente fechou Não adianta Que vai ficar Fred Pra sempre Agora, essas aqui não Essas são, além de lindas São muito úteis, né? São funcionais Porque tem muitas pessoas Que ainda são adeptos do enforcador E realmente Eu até dou minha mão a palmatória Porque quando a gente fala assim Enforcador, né? A gente sempre... É a palavra que assusta, né? Mas pra alguns cães precisa, né? Porque enforcador já parece Assim, um desconforto, né? Mas realmente tem alguns animais Que eles precisam ser melhor controlados Então... E funciona, né? No caso, o enforcador funciona E qual é a questão do enforcador? Muitas pessoas têm aquele medo De que de repente Já que tá lidando com cachorro Às vezes de grande porte Ou de grande tração Ou um cachorro bravo Feroz Que exige controle O medo da pessoa É que aquilo vai arrebentar Tá? Então as pessoas sempre procuram Por enforcador Que seja de elo soldado Certo? Só que mesmo elo soldado Você tá confiando em alguém Que fez a solda Que a solda esteja bem feita O material seja de qualidade E nesse caso Esse... Ah, e a segunda coisa Que as pessoas reclamam É que o enforcador Ele sempre bate elo com elo E com o tempo Aquela película de cromado Ela vai descastando Ela vai saindo E aí Aquele aspecto bonito Brilhoso Que tinha de novinho Ele acaba ficando feio Então às vezes O enforcador ainda está bom Porém está feio Tá com o aspecto De que tá velho E nesse caso aqui Esses enforcadores De aço inox Primeiro por causa do design É uma coisa assim Bonita Não é aquele enforcador Que a gente está acostumado a ver Mais grosseiro Mais grosseiro Segundo Ele é de aço inoxidável Tá? Então ele não vai descascar Certo? E segundo Ele não é soldado Porque justamente Cada elo É colocado de uma maneira Certo? Que não exige solda E justamente Quanto mais tração É exercida No enforcador Mais ele se trava Então mais firme Mais seguro Ele fica Tá? Então é um produto assim Realmente de qualidade E eu acho assim De... Né? Porque às vezes Quando vai ter alguma coisa Para um cachorro Um pouco de porte maior Já é uma coisa mais Grossera Né? Ele não está preocupado Com a segurança E não muito com o design Nesse caso não E aí tem o enforcador E também tem a guia A guia do mesmo arterial E o elo no mesmo sistema Certo? E tem isso aqui Que é uma delícia Que devia divintar Para a gente Esse tapetinho aqui Que fica geladinho Para o cão Né? Isso Exatamente Eu também acho Assim Aqui para Santos Que a gente sofre demais Com o calor E os nossos bichinhos Também Né? E às vezes Você vai sair de casa Durante um determinado período Não vai deixar o ar-condicionado Ligado Ou se você deixa Você fica com um pouco De receio Se você vai ficar Um pouco mais De horas longe E o culpete Né? Que é o nome do tapetinho Que é um colchonete gelado Ele justamente funciona Pela pressão Quanto maior a pressão É exercida sobre ele No caso O peso do corpo Do próprio animal Que ele vai deitar aí Ele fica geladinho Tá? Então ele se garante Geladinho Durante algumas horas E várias horas Né? Mantendo sempre A temperatura corpórea Do animal Daquela temperatura Para menor Para mais baixo Então A gente mesmo Aqui com a mão Se você apertar Só de você pressionar Já sente Já sente geladinho Tá? E assim Tem vários tamanhos Tem em pink Tem em azul Tá? Tem esse é o menor Tem vários tamanhos Tem três tamanhos Maiores do que esse E assim A gente já teve Um produto No passado Semelhante a esse Só que o preço Ele era um pouco Proibitivo Né? E o que eu achei Assim fantástico É que agora ele ficou Agora ele tá barato Acessível Entendeu? Então não precisa Só aqueles cachorros Né? Mais privilegiados Mais privilegiados Bem nascidos Não só os bem nascidos Finalmente Né? Então os outros Também vão poder se favorecer Desse tapetinho Desse cool patch Né? Que eu acho assim Nossa De uma funcionalidade Pra aqui Pra nossa região Tremenda Perfeito É gostoso Né? Doria lojinha Essa lojinha está linda Está linda Está cheia de coisa legal Deixa eu também falar A gente Ah isso aqui Que é bem legal Exatamente Porque Na verdade Isso daqui era bom A gente ter falado Antes das férias Não depois das férias Porque muita gente Quando vai viajar Precisa levar Se vai levar O seu cãozinho As pessoas ainda Viajam bastante Viajam bastante Exatamente E tem carnaval Isso aí também é pro dia a dia Né? Pro dia a dia Mas assim Muita gente Que vai viajar Levar o cãozinho Em feriado de Páscoa Agora Sim E depois das férias de julho A gente vai piscar E já vai estar as férias de julho Aí Mas enfim A gente tem Se vai levar o cãozinho A gente tem que levar O tapetinho higiênico E geralmente Eles formam Um volume Meio Uma embalagem enorme Exatamente Um volume meio grande E esses tapetinhos Esse tipo de tapetinho Aqui Essa marca Ele é bem fininho Porém A absorção É a mesma O Flock Gel Ele funciona Muito bem Ele aguenta Até dois litros De líquido No caso De xixi Um pacote Desse tamanho Aqui Nesse volume Contém dez Tapetinhos Certo Então olha Não faz Volume Algum Você pode levar Na bagagem No carro Tranquilo Impressionante Opa É impressionante Como as coisas Estão evoluindo Também nesse mundo pet Louco isso Para a facilidade Das pessoas Que possuem O cachorro O gatinho A mesma De bebê Eu lembro Que na época Do Luizinho Tinha bastante Ofertas De fraldas Já Descartáveis Mas Tinha umas Que davam alergia Outras Que não tinham ajuste Estava começando De piscina Exatamente E só coloca Tira Graças a Deus E viva a tecnologia E viva o design Que o design A gente acha Que o design É só beleza Mas não O design também É a função dele A utilidade Let's get it now